Eu só mandei pra vocês que eu parei de beber. É, você postou no... Eu parei que eu parei de beber. Sabe quem já tem gente uma vez? O Antônio. Fez o que? O Antônio me ligou de momento que ele postou muito de vídeo pornô nos stories dele lançado.